É o dia do dia, né? Mas hoje eu avisei, eu falei, se não sabe brincar não desce, você tem certeza? Tem certeza que o dia não é? Eu já tô num dia bom, eu já tô num dia, tô confiante, tem que ser num dia que tá confiante, ó 2 de 5, 1 de 20, 1 de 10, quarentinha de cada lado Faz maior cota que eu não passo quarentinha de cada lado Pelo menos 6, pelo menos 6 sozinho Faz maior cota que eu tenho Caralho, essa pôr de pôr! Caralho, que céu!